Sobre os Correios, aparentemente vai passar, porque o ato do dia 18 não foi muito firme, Correios e servidores públicos. Nos Correios a mobilização é muito fraca, a direção sindical dos Correios já praticamente capitulou de uma maneira total a privatização. Se você quisesse lutar contra a privatização, teria que ter um plano de luta que fosse um plano de luta duro. Não basta fazer uma greve, de jeito nenhum. Primeiro eles teriam que sair da greve faz de conta, que eles são mestres de greve faz de conta, e fazer uma greve com piquetes que impedisse o pessoal de trabalhar. Por exemplo, e nos setores você fala, não vai entrar nenhum caminhão. Nós propusemos isso em São Paulo uma vez, a nossa corrente sindical, e os outros grupos sindicais quase tiveram um infarto. A gente falou, vamos impedir esses caminhões de entrar, vamos colocar miguelito, furar o pneu, quebrar o vidro, sei lá, fazer qualquer coisa do gênero. Nos dias de hoje eu estou falando isso aqui, estou até me arriscando, mas não é que eu estou propondo agora. Na greve de agora, se o favorito seja pacífica, que o pessoal não faça nada. Estou falando da greve anterior. O pessoal quase teve um infarto na hora que a gente falou isso aí. Uma vez em Minas Gerais, quando nós estávamos na direção do sindicato, nós bloqueamos a passagem dos caminhões. os primeiros caminhões, nós fomos lá e furamos o pneu dos caminhões. Aí parou toda uma onda, uma fila enorme de caminhões e tal. Quer dizer, você teria que fazer uma greve que parasse tudo, zerasse o correio. Que o cidadão não conseguisse entregar em um pastel de delivery. Nada. O negócio tinha que parar totalmente. E isso daí não seria suficiente. Precisaria avançar para ocupar os prédios do correio e ocupar inclusive alguns prédios públicos. Não sei qual é a instituição que vai realizar o leilão do correio. Se for a Bovespa, por exemplo, ocupar. Agora, vou dizer para vocês, vocês, não esperem isso das direções sindicais do correio. O cara mal consegue sair da cama. E fizeram até agora um ato em Brasília contra a privatização dos correios. Um ato. O ato nacional reunia, sei lá, 80 pessoas. Durante todo esse período ele estava fazendo carreata, que é um negócio vergonhoso, porque o trabalhador do correio está trabalhando, o dirigente sindical tinha que sair na rua. não, mas ele fez carreata com... Acho que eles usaram aquela roupa de astronauta e tal para se proteger, né? Porque, você sabe, o dirigente sindical é muito um ser superior em relação ao trabalhador do correio, que é um coitado. Desse jeito vai passar. E ainda mais com o PSOL, setores do PCdoB e outros setores de esquerda, boicotando o movimento fora Bolsonaro, aí é que o negócio vai por água abaixo mesmo. O Lula vai revogar? Eu acho o seguinte, é uma pergunta que a gente não tem que fazer. A revogação tem que ser o resultado da mobilização popular. Nós temos que começar já o movimento pela revogação de todas as privatizações. Esse movimento tem que ser vitorioso se o Lula ganhar a eleição. Se o Lula ganhar a eleição, qual que é a vantagem? É mais fácil você lançar esse movimento por uma série de motivos.